O DraftCAD 2019 tem particularidades de cotagem muito interessantes, quer nas cotagens contínuas, quer nas chamadas baseline. Comecemos por fazer aqui uma cotagem simples nesta parede. A partir deste momento poderíamos continuar a cotar escolhendo ou a cotagem tipo baseline ou a cotagem contínua. Uma das particularidades que o DraftCAD tem é que sempre que escolhemos um objeto e aparecem os grips, basta aproximar o rato do grip junto à linha de dimensão ou dimension line. Aparece nos quatro opções possíveis, ou stretch, continue dimension ou baseline dimension e ainda o flip arrow. O que é que permite isto então? Eu posso escolher cotagem contínua a partir desta opção e continuar a cotar as dimensões que desejo. Isto é, rapidamente consegui fazer cotagem contínua, simplesmente através da utilização de um grip da primeira cotagem. Acontece o mesmo com as cotagens baseline dimension, isto é, cotagens por acumulação dos valores que pretendo cotar. Neste caso, temos de ter um pequeno pormenor que é fundamental, que é o facto de termos uma distância muito grande relativa à distância entre linhas de cotagem. Isto chama-se baseline spacing. Aproveito para demonstrar que é possível fazer uma cotagem mais homogénea se ajustarmos primeiramente a distância baseline. Como é que se faz? Vamos ao tipo de cotagem que eu estou a utilizar, chama-se cotagem nova, ela aparece aqui acima na barra de cotas. E, onde temos a opção baseline spacing, vamos reduzi-la para um valor de mais ou menos a altura do texto ou pouco mais. Vou pôr 0.4, o texto med 0.3, se não estou em erro, vamos verificar. Por acaso o texto med 0.15, seja como for é um pouco maior. A partir deste momento, garante-me que está acima do tamanho do texto e vamos experimentar fazer novamente, através dos grips, a cotagem baseline dimension. Agora observem, rapidamente se percebe que a distância está menor e, como tal, tenho feita a cotagem baseline a partir de um grip. Quer a contínua, quer a baseline, rapidamente se consegue efetuar este tipo de cotagem. Porque estas cotagens estão associadas ao selecionar a primeira e, se eu modificar a dimensão de qualquer dos objetos, imagina que por este lado tenho uma distância de 5, ele vai fazer a cotagem automática de todas as cotas baseline automaticamente. E aí E aí E aí E aí E aí